Música Governo aprova o projeto de resolução com a isenção visto o passaporte Timor-Leste para a nação todo o membro ASEAN. E a reunião do Conselho-Ministro quarta semana, vice-ministra do assunto ASEAN, Bilhana da Costa Rangel, apresenta o projeto de resolução que ratifica o acordo com a isenção visto entre Timor-Leste e a nação membro ASEAN-Sira, Hanessan, Singapura, Tailândia, Nobru e Darussalam. A fã entrou na apresentação, refere o primeiro-ministro Kairala Senana Guzmão, que lidera a reunião do Conselho-Ministro Né, decide aprova o projeto de resolução Né, no Né e a tempo BADAC se submete para o Parlamento Nacional que ratifica o direito de implementação. Então, toda a companhia, quando o Sr. Ministro Sostenente, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, assina acorros com os países que trabalham no Sudeste Asiático com isenção de visto, com o passaporte diplomático, com o passaporte de serviços, com o passaporte comum. Hoje, a gente me apresenta para a resolução, depois para o processo de instituir mais, para aplicar na Itânia-Rein. A gente está falando que não está na Itânia sem visto e não está na Itânia sem visto. Mas não faz parte do roteiro. Hoje, a gente vem da Singapura, Tailândia, no nosso Brunei. E a fã em maio, o Governo Timor-Leste, o Brunei Darussalam, assina acorros com o injeção visto com o passaporte diplomático no serviço, no cidadão Sira não tem o passaporte ruas, se chama a base da região, refere o livre. No dia fã em junho, o Governo Timor-Leste, o Tailândia, Temos assinado acordo em gestão visto, em passaporte comum, em cidadão de Timor-Ansira, em viagem para a nação referência livre-visto durante o retorno da Fulangida. Agustino da Costa, Marito da Costa, GmN.